Urge entender de uma vez por todas, preconceito e homofobia são crimes claramente previstos na legislação e o cidadão consciente não poderá argumentar que foi num momento de raiva, que falou sem pensar ou que estava alterado por uma razão qualquer. Seja quais forem as desculpas, a sociedade não aceita mais conviver com pessoas que desopilam veneno, humilhando outro ser humano por razões da cor de sua pele, por equações envolvendo a sexualidade. Ouro no olho, para os que alegam depois que cometeram as ofensas, que tudo se passou por questões culturais enraizadas, faça você mesmo um favor. Arranca logo essa raiz e planta noutro lugar uma coisa importante. Hoje se impera a cultura do respeito ou você pode parar na cadeia.